Olha só o que eu tô fazendo, gente, agora são o que? Meia noite, né? Vai dar meia noite agora E eu tô aqui pra fazer um vlog, né? Porque pergunta pra mim, né? Algumas pessoas têm interesse em saber o que eu faço de madrugada, sozinho, aqui em casa Tipo, eu não faço nada demais, sabe o negócio que eu gosto de fazer, né? Eu adoro fazer, eu não posso falar alto, né? Eu gosto de gritar, mas eu não posso gritar Mas eu gosto, né? De falar alto, né? E fazer faxina Aqui, tem uma casa bem do lado, né? A casa da minha tia Mas ela toma remédio, né? Ela toma remédio Ela toma aquele remédio, gente, de sei lá, de dormir Então pode fazer barulho que for, ela não acorda Ok? Ok? Pois bom, aqui eu tô fazendo uma faxininha, né? Tô arrumando as coisinhas Me cuidando da minha beleza Algumas pessoas estão perguntando, amida, aí perguntam todo dia Gente, eu tenho 17 anos Completei 17 anos em 3 de dezembro Ou seja, eu sou 17 aninhos, né? Eu pareço ter 17 anos, ó Bom, pois bem, aqui eu tô arrumando, gente, essa parte Olha só, essa estante Essa estante daqui, eu comprei ela lá na, como fala? Aquela loja? Leroy Merlin, né? Comprei na Leroy Merlin Eu mesmo montei ela Eu fiz tudo, né? Eu botei, tipo, parafuso, ó Tá até aqui esse negocinho, ó, tá vendo, ó? Aqui você monta, ó, aqui também, ó Aqui, ó, que você monta ela Eu mesmo montei Só que assim, gente, ela tá bagunçada Tá cheia de coisa E eu tenho que jogar uns negocinho fora, né? Bom, vou, 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 vou Bora começar aqui arrumando ela Tá, não sei o que Ó, começando aqui em cima, gente Eu tenho uns negocinho, ó Isso aqui era tudo Ui, tudo parte do cenário Ó, isso aqui é zero cal Aqui tá minhas correntes, né? Isso aqui eu comprei pro meu cenário de Natal Foi pro meu, ó, tá até aqui ainda, tá vendo, ó? O meu primeiro cenário de Natal Isso em 2016 Eu fiz aqui no canal Tá aqui até hoje bonito, né? Eu não sei se eu vou fazer aqui, né? Porque eu não tenho tudo, né? Pra fazer minha transformação Mas, gente, ó Eu tô fazendo uns... Eu já fiz um cursinho de maquiagem E eu tô aprendendo a mexer, né? Em olho Porque assim, né? Eu... Eu quero ter uma profissão fora do YouTube, né? Negócio assim, sabe? Mais humano que eu toque em pessoas, né? Porque... Vou falar um negócio pra vocês Faz tempo que eu não toco em uma pessoa Tipo assim, tirando o tio, assim Que tá mais próxima de mim Mas tocar assim em uma mulher Em um ser humano Faz muitos anos que eu não toco Não assim, gente Gente, não pense em coisa estranha Tocar é tocar assim Oi, amiga Um abraço Porque eu sou um menino virtual Não, só fica online Aí, enfim, né? Gente, isso daqui, né? Que eu queria falar Foi a única coisa que curou minha hemorroida Porque... Porque eu tinha feito um vídeo falando, né? Do... É... Pimenta do Reino Preta Ela desistiu Mas não sumiu Isso daqui é a única coisa que some a hemorroida Pelo menos pra mim É o Diosmi Ele... Só que ele é meio caro, né? 70 reais Mas, né? É o que funciona Inclusive, eu até comprei pra umas pessoas aí Que estavam com hemorroida E não sabia como curar Eu, né? Comprei isso daqui Isso daqui, gente Eu adoro É um, ó... Anitta, né? Mas não é anitta cantora Isso aqui é um... Como fala? Lip tint Aí eu vou testar Ó, isso aqui tá com moeda Lembra que eu tenho? Gente, eu achei essa maquiagem aqui, ó Que eu acho que eu vou jogar fora Porque eu acho que já tá vencida Antes de jogar fora Bora ver se ela funciona Como é que ela funciona? Ó Isso aqui é pó Isso aqui é... Scoop, Tim, vegan Isso aqui também, ó Iluminador E era só quem eu vesti Sim, gente Eu vesti ele Vocês adoram Sempre comentam, né? Do meu casaco brilhante É minha farda, né? É minha única roupa brega Que eu tenho Que eu posso usar Eu adoro usar ele Porque eu me sinto, sabe? Uau Me sinto lá pra cima É, ó Vou começar aqui Cadê? Eu quero fazer um negocinho Vem pra vocês, né? Como tá a minha habilidade De passar um lápis de olho Segura aqui Câmera fica aqui Eu quando eu passava isso aqui Ia pra escola Ó, fazia assim, ó Cadê, ó Num i-lead, né? Na marca d'água Só que eu descobri agora Que não pode fazer isso Eu descobri há pouco tempo Que o ideia é você passar embaixo, ó Mas sempre que eu passava embaixo Eu achava que Iria ficar parecendo uma bêbada Sabe aquela mulher bêbada? Que bebeu E o negócio desceu, né? Maquiagem Aliás, o que será que acontece Se você usar maquiagem vencida? Será que dá alguma coisa no seu olho? Sei lá Alguma alergia Não, acho que deve dar alguma alergia, né? Alguma alergia Algo assim Bom, gente, ó Tá muito feio, né? Mudou nada Tá com cheiro de barata esse negócio Gente Tá com cheiro Não, não dá pra sentir Mas tá com cheiro de barata Ai, que horror É melhor não usar mais não, gente Melhor não usar mais não Porque, né? A única coisa que eu ainda tenho É o olho Tá, né? Se bem que às vezes custa caro Você ter visão, né? Algumas coisas que você vê, né? Que não deveria ver Que não queria ver Acaba vendo Mas eu vou, né? Vou querer preservar meu olho Ó Gostaram? Gente, um negócio que eu gosto de fazer Eu fazia há muito tempo, né? Antigamente É isso daqui, ó Tá vendo? Queime a sobrancelha Eu cubro aqui, ó Pra ela ficar retinha Ó, tá vendo aqui, ó Gente, agora eu tirei a camisa Quero testar Isso daqui que é iluminador E eu comprei isso daqui na época Por quê? Eu queria fazer um efeito Que as blogueiras fazem, sabe? Elas pegam assim o negócio, ó Ó Tá até quebrado Mas eu acho que Ui, ó Eu acho que tá vencido Deixa eu ver, ó A validade dele Bom, aqui não tem validade Deixa eu ver Eu espero que não esteja vencido E esse aqui Você pega assim Ih, tá quebrado, ó Tá tudo quebrado aqui, ó Você pega assim, ó Como é que é? Você pega assim Esse daqui E coloca no ombro Será que vai funcionar? Agora lembrei Agora lembrei Agora lembrei Eu comprei isso daqui, gente Por quê? Eu tinha feito, né? Um vídeo E eu queria ensinar Deixar o nariz fininho Agora lembrei Deixa eu tirar aqui O excesso, ó Vou passar com força Eu acho que eu tô passando muito devagar Ó Agora lembrei, gente Eu comprei isso daqui Junto com isso daqui Por quê? Eu queria fazer o nariz fininho, né? Com maquiagem E queria ter, né? Tudo os negócios, né? O iluminador serve pra clarear a pontinha do nariz Bora ver se eu conseguir, ó Já esse daqui, ó Esse daqui É o de, ó De nariz, ó Isso aqui eu vou deixar fora não, né? Acho que eu vou deixar aqui Esse basicamente é assim Você passa o marrom aqui do lado Pera aí, ó O escuro Você passa aqui do lado Inclusive isso daqui Falaram pra mim que é um efeito até pra vídeo Vídeo e foto Ele é muito bom pra vídeo e foto Porque, né? Você corta tudo, ó Ah não O preto é no meio, né? Gente, eu acho que o preto é no meio É no meio, né? O preto Ou é do lado? Não, é no meio É do lado mesmo É do lado aqui, ó Ó, vão olhando aí, gente Falando pra mim se tá ficando com efeito, ó Aí você passa aqui também, ó E pra... Talvez pra mim não tá com efeito Mas, né? Na câmera o efeito tá, né? Tá sendo captado Gente, ó Ó, você passa aqui também, ó Aqui, ó Aqui Vai passando, ó Mas, gente, não pega, ó Eu tô, mas não tô vendo nenhuma lista, sabe? Nenhum... Ó, gente Ó Pegou aí O que vocês acham aí, ó Foi uma transformação? Eu acho que... Eu acho que pegou Eu acho que pegou Ó, eu acho... Vou só tirar o excesso aqui, ó Fiz a cirurgia do nariz, ó Só com maquiagem Aí o próximo que eu tenho aqui Isso aqui eu não vou jogar fora, não Gente, eu vou tirar aqui porque eu gostei, né? Dá pra fazer uns efeitos aqui no vídeo Nos truques Isso aqui é o que, ó Eu acho... É pó, ó Isso aqui é um pó, gente Tá novinho, ó Novinho Acho que eu usei nenhuma vez Bora ver como fica o pó, ó Isso daqui eu usava muito na escola Mas falando pra mim Que tem que usar primeiro a base, né? Aí eu usava a base Em cima o pó Ó, bora ver Hum... Será que isso aqui pra minha pele ou não? Gente, faz muito tempo que eu não uso esses negócios Tá tudo aqui, ó Qual é a validade dele? Esse aqui Gente, a validade dele é... Setembro de 2020 Um, dois anos, né? Parece que tá boa ainda 2020 foi ontem Então, assim O pó eu vou manter Mas, gente Ele venceu em 2020 Será que tem problema? Eu acho que tem problema, né? 2020 foi o quê? Dois anos já? É, é Tchau Vou anotar o nome Nem sei que nome é esse, ó Louie Louie Zance Pó Compacto Vou, vou, vou Vou pagar aqui Eu tenho essas perucas aqui, ó Tô precisando jogar fora Mas Eu, né Essa daqui é a minha favorita, gente, ó Essa daqui não é uma peruca Essa daqui é um É uma pente, ó Deixa eu ver, ó É assim, ó Você bota assim, né? Aí fica Fica É com lixo Essa daqui, ó É do... Ah, isso aqui lembra que eu fazia personagem lá no outro canal? O Sata Moita? Ó, essa daqui é a peruca do Sata Moita, né? É loira também É uma vibe tipo Ana Maria Braga Lady Gaga Vai ver, ó Louie assim Isso aqui vai guardar, ó Tá boa ainda Essa daqui é a famosa Essa daqui é a famosa da Edivania A peruca da Edivania A peruca da Edivania Olha só como ela tá, gente Infelizmente eu vou ter que jogar ela fora Porque, ó Ela tá toda esbagaçada Não sei nem onde começa Não sei nem onde termina Ah, não Aqui, aqui, aqui Ó, aqui, ó Agora sim, ó Essa peruca aqui é da Edivania Será que tem como eu recuperar ela? Ó Aqui é a franja Pra ver E aqui é o cabelo A peruca da Edivania Que faz um personagem também Ela aqui também que é horrível Tipo, ó Parece ser boneca de... Cabelo de boneca Péssima Uma pior peruca Que eu já comprei na minha vida Muito ruim Olha só pra isso aqui, gente Olha pra esse gato Ele arrueu todo, ó A peruca, ó Ei, safado Toma essa aqui, vai Toma, toma Sininho, ó Vai Vem cá, vem cá Deixa eu botar a peruca Deixa eu botar Deixa, deixa Ó O gato de peruca Vai, aqui, ó Aqui Vai, Sininho Deixa Sininho, olha aqui Olha aqui, olha Aqui, Sininho Olha, ó Ei, ó Gatinho Aqui, Sininho Ó Gatinho de peruca Ai, você é muito chato Você é muito chato, hein, Sininho Gente, olha só o que eu achei aqui, ó Eu acho que isso aqui vai resolver o nosso problema, hein É, eu tenho um problema lá num negócio, né Na cozinha Com Uma idade, né Com ovo Olha só que legal que eu descobri aqui, gente Isso daqui, ó Se chama De Ó, ó o preço, ó Desumidificador de ar Vocês acham que eu devo comprar, gente? Vocês acham que eu devo comprar isso aqui pra testar? Vocês tenham em casa? Fala aí pra mim Porque Eu não sei Eu pensei em colocar ar-condicionado Porque sem colocar alguma coisinha, sabe É Tipo É Exaustor Mas Eu acho que vale a pena, né Esse aqui é melhor, né Tipo Ó Desumidificador Tô pensando E, ó E ele é barato, ó Não é tão caro assim, né Tipo mil reais Falei pra mim, gente Vou continuar aqui com a minha, né Eu termino a minha faxina Mais tarde Eu tô aqui de novo com um novo vídeo, né Daqui a pouco, né E é isso Beijo E até já Tchau Tchau